Da Jurometria e Ética Libertária na Justiça Autor, Riquitel Introdução Antes de debruçarmos-nos, vamos definir o que é jurometria. Jurometria é a disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos, das decisões do judiciário e dos fatos relevantes ao direito. É um método que estabelece condições de análises descritivas e diagnósticas, além de evidenciar dinâmicas sobre a causa-raiz de situações identificadas como relevantes. O primeiro trabalho sobre o tema é atribuído ao matemático suíço Nicolau I Bernoulli, que em 1709 tratou em sua tese de doutorado de usuartes, conjectando injúria sobre precificações de seguros, confiança em testemunhas, probabilidade de inocência de um acusado, entre outros assuntos. De maneira inicial, é de se expor os três prismas da jurometria, isto é, a base fundamental desta. Primeiro, a elaboração legislativa e gestão pública. Sob a ótica do legislador e do gestor público, a jurometria tem o papel de embasar a tomada de decisão, formalizando os princípios utilizados. As avaliações devem ser replicáveis, dando-se preferência para dados públicos, a fim de tornar o estudo acessível a todos os cidadãos, que desejam compreender melhor os mecanismos legais. Segundo, a decisão judicial. Para o julgador que deve ponderar sobre questões diversas, cabe o papel de avaliar uma série de fatores humanos e sociais à luz das normas legais. O aparato jurométrico funciona como uma calculadora avançada, que permite ao julgador agregar sua experiência aos fatos observados, calibrando o grau de incerteza para os cenários avaliados. Terceiro, a instrução probatória. Ao se valer de bases de dados e outras fontes relacionadas aos seus processos, o litigante pode avaliar a chance de êxito ou estimar valores do seu interesse. Ao formalizar os métodos utilizados, torna compreensível ao magistrado a associação entre o conteúdo legal e os casos sob sua responsabilidade. Evolução do direito. A evolução do mundo está acontecendo de maneira intensa. O mesmo vale para o direito e correlatos. É inegável que a aplicação do mesmo sofra modificações e adira novos mecanismos de funcionamento. E, diante disso, dessa modernidade e necessidade, é que a utilização da tecnologia tem impactado de maneira significativa o direito. Foram-se as eras em que o operador do direito, advogado, necessitava ter o domínio das ferramentas de edição de textos e de impressão. E, nesse interim, teve como surgimento novas ferramentas. Planilhas foram substituídas por softwares jurídicos. Diversos cálculos foram automatizados. A documentação física cedeu lugar a arquivos digitais em nuvem. E, nesse bolo todo de evolução tecnológicas, veio também a jurometria, com promessa de revolução e eficiência na advocacia e no direito. Características da jurometria Segundo a ABJ, Associação Brasileira de Jurometria, jurometria é a disciplina resultante da aplicação de modelos estáticos na compreensão dos processos e fatos jurídicos. Significa dizer que a multidisciplinaridade passa, definitivamente, a fazer parte do mundo jurídico. Ou seja, jurometria é a ciência dedicada ao estudo e compreensão da aplicação da doutrina e jurisprudência. Jurisprudência é, aqui, entendida como decisões contínuas e uniformizadas dos tribunais. E identifica, dessa forma, eventuais mudanças de paradigmas e novos posicionamentos de magistrados, tão somente para elucidar. A jurometria proporciona condições de análises descritivas, diagnósticas e preditivas mais profundas. Além disso, consegue evidenciar dinâmicas sobre a causa raiz de circunstâncias identificadas como relevantes. E, quando utilizadas soluções tecnológicas especializadas, permite-se a criação de aprendizado e nortear ações práticas mitigatórias. Determinadas plataformas permitem que você obtenha o detalhamento da tendência de um tribunal quanto à decisão de um agravo de instrumento de uma determinada espécie de liminar. Por exemplo, dessa maneira, permite que o advogado tenha uma visão maior do seu processo e possa tomar uma deliberação avaliando os interesses do cliente, de forma mais consciente e estratégica. Ao mesmo tempo, permite que o mesmo invista em determinadas ações, visto que, ao perceber a tendência jurométrica, o mesmo extrai uma conclusão acerca do cenário do mercado. Alguns sistemas que se valem da jurometria, por exemplo, como o Convex Legal Analytics, permitem monitorar continuamente a situação atual dos processos. E, mais ainda, caracterizar detalhadamente cenários com todos os atores envolvidos e até análises comparativas com outras bancas subsidiando, assim, a atuação proativa do advogado. Com obviedade, a jurometria por si só não garante sucesso. Cada processo possui suas distinções e os magistrados suas convicções e orientações. Ao longo do exercício casuístico dos acontecimentos e das provas constantes dos autos, tais convicções modificam. Mas, até nisso, a jurometria é benfeitora. Ela detecta, frente a padrões, o que foge à regra, dando uma margem mais segura de atuação. Logo, ela transforma a realidade da advocacia, transformando-se como um auxílio magnífico para uma atuação mais eficiente do operador do direito, podendo dar auxílio em tomadas de decisões estratégicas de cada caso, como, por exemplo, optar por uma audiência conciliatória preliminar ou iniciar diretamente a lida e de maneira contenciosa, após a análise e identificação de padrões nas decisões de magistrados ou no comportamento padrão da parte adversa. Além disso, trata-se de um estudo estatístico que permite ao advogado delinear cenários e situar sua tática processual, podendo originar uma maximização de produtividade muito expressiva. A tomada de decisões, tendo em vista a análise do posicionamento repetitivo de juízes, jurisprudência e até mesmo padrões de atuação da parte contrária, além do uso recorrente de fontes doutrinária e jurisprudências em decisões tanto dos juízes de primeiro grau como acordões de grau de apelação de casos semelhantes, pode apontar tendência de colocar o advogado numa situação deveras privilegiada. Analisando agora sob o ponto de vista do marketing jurídico, um enorme avanço pode ser provocado a partir de análises como as citadas anteriormente. Ora, pois, elas possibilitam um panorama com maior amplitude sobre o mercado, como também permite que seja traçado um perfil do cliente com base nas decisões do judiciário. Este tipo de análise tornará a advocacia ainda mais competitiva e muito mais concorrida. Metodologias como a da jurometria demandarão aptidões singulares do advogado, pois a discussão das demandas passará para muito além dos argumentos convergindo para o campo da estratégia, assim como na esfera corporativa. Aplicabilidades e efeitos Para se ter ideia do poder que a jurometria tem, leva em consideração que um advogado que desejasse identificar padrões de sentenças sem a utilização de nenhum mecanismo eletrônico, tal feito seria hercúleo e inimaginável, demandando esforço bruto do intelecto e anos de estudo. Agora, com o auxílio da jurometria, tecnologia que acessa bancos de dados do Poder Judiciário, conseguirá analisar centenas ou milhares de sentenças, petições, decisões de todo tipo e espécie, cruzando informações, identificando padrões e apontando tendências em minuto. Um estrondoso avanço. De tal maneira, os novos operadores do direito terão acesso a uma inteligência que permitirá eliminar lacunas entre esses e os advogados mais experientes e renomados. Não significa que a tecnologia substituirá a experiência, pois, como dito anteriormente, será na estratégia processual que a disputa resultará e a experiência tem muito valor nesse campo. Mas, com tais subsídios e recursos, o tempo que o advogado terá para dedicar ao aprimoramento de suas estratégias fará com que o ganho de experiência seja bem mais consistente e ágil. Com isso, o tempo de estudos de um formado em direito e um advogado seria reduzido de maneira espantosa utilizando uma ferramenta nestes moldes, já que um sistema como este poderá fazer centenas de análises de dados rapidamente, trazendo opções ordenadas em harmonia com o interesse do operador. Isso sem falar na probabilidade de sucesso, que será significativamente aumentada em virtude desta prática de análise estatística. Todavia, ainda há muito a evoluir para que possamos tirar o melhor proveito da jurometria. O desafio máximo está no campo da disponibilidade da informação qualificadas. Isto porque esta é a matéria-prima da jurometria. Para se ter uma análise de como a jurometria enxerga a estatística dentro da ciência do direito, algumas questões seriam remodeladas, visto que um jurometrista teria uma ótica diferente de um jurista ortodoxo. Se o jurista pergunta, deve-se iniciar o cumprimento de pena em segunda instância? O jurometrista terá como objeto de análise em quantos casos isso seria injusto. Se os magistrados questionam, qual tipo de processo tem mais complicações? O jurometrista perguntará, qual tipo de processo requer mais tempo ou mais diligências? Se o patrão lhe indaga, enquanto indenizar-se é o dano moral, o jurometrista questionará, quanto se pagou em casos similares? Com tudo isso, o poder judiciário teria o papel preponderante, vez que reúne a grande massa de informações acerca de processos em todo o país. Não obstante, tais informações estão desorganizadas, distribuídas em sistemas distintos, cadastrados de maneira diversa e com parâmetros variados em cada órgão do poder judiciário. A sociedade mudou. O direito e suas ferramentas de aplicações evoluíram. O que vem por aí, nos próximos anos, representará, todavia, um salto quântico em eficiência. Tanto para padronizações de decisões, que levará a uma segurança jurídica e, consequentemente, uma estabilidade tanto moral como econômica, como também para novas técnicas de patrocínio advocatício e formas de analisar casos antes mesmo de irem para o estagnado e lento judiciário. A jurometria, com toda certeza, vai fomentar os meios de autocomposição e conciliatórios, mediação e conciliação, pois vai auxiliar deveras em tomadas de decisões e análises de casos e danos, permitindo que ambas as partes consigam, por intermédio de um software e um mediador, toda a informação que precisam para solver suas pendências, sem mesmo necessitarem de toda a demanda ao poder judiciário. Antes de encerrar, vale ressaltar que um software de geometria combinado com uma inteligência artificial teria enormes vantagens para uma sociedade libertária, visto que seria algo descentralizado e de maneira que permitisse a padronização de resultados que os indivíduos almejassem para harmonizar sua comunidade ou sua moralidade, resolvendo conflitos de maneira rápida e segura, sem aberrações jurídicas ou mudanças de entendimentos abruptas, que quebram paradigmas e toda a estrutura basilar de um ordenamento jurídico. Esse parece ser o caminho do direito libertário rumo à jurometria e ao poder judiciário privado e descentralizado. A jurometria em confronto com a ética libertária. Mas nem tudo são flores na jurometria. Há que se ressalvar alguns pontos. Primeiro, o problema da indução. Em seguida, a própria guilhotina de Rumi, quanto a algumas coisas que podem e são concluídas da jurometria, deveria ser a partir de um ser. Não dá para inferir algo como certo ou ético por dados passados. Há apenas padrões que podem vir a acontecer, mas nunca com exatidão completa. Definitivamente, quando estamos falando de ética, normativo, descrições ou ações passadas não servem para se derivar um dever ser, visto que são do campo do ser. São fatos. São apenas dados de eventos passados nos quais o jurometrista analisa e induz que vão ocorrer de certa forma. O que não é totalmente correto e prudente, conforme visto pelo problema da indução. Utilizar a jurometria para criar normas é um tiro no pé. É algo que, por si só, gera margens para arbitrários e cai na falácia naturalista rumeana. Nenhum sistema ético é válido partindo de premissas contingentes e indutivas. A única forma de axiomizar um ordenamento ético é ele sendo dedutivo com as premissas corretas, chegando à conclusão correta. Disso, é perceptivo que somente a ética de propriedade privada, demonstrada pelo economista Hans Hermann Hopp, em A Teoria do Socialismo e do Capitalismo, bem como na ilustre obra The Ethics and Economics of Private Property, que deriva toda a sua validade e estrutura de maneira fabulosa com o a priori da argumentação. Por essa razão, vale a pena estudar e desenvolver essa ferramenta e investir nas novas tecnologias, mas jamais abandonar a verdadeira ética por fantasias mirabolantes de juristas e economistas estatísticos e empiristas, de previsibilidade perfeita e de normas derivadas de fatos. A jurometria apenas será uma ferramenta para auxiliar e não para fundamentar e ser a base. Assim como sua irmã, a econometria, é para a praxeologia e a economia. E soma-se a isso diversos outros meios de solução judicial de conflitos e de aparatos jurídicos numa sociedade libertárias, tais como estopel, autocomposição, mediação, conciliação e arbitragem, que permitem a rápida solução do feito de maneira simples e eficiente, sem a necessidade de uma grande empreitada tecnológica e dentro da ética libertária. Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se deixou, deixe aquele like, compartilhe, se inscreva e se você tiver condições, meu amigo, faça uma contribuição para o canal, isso ajuda muito. Abraço, tchau!